Boa noite gente boa Amaral, imigrante na Califórnia de visita à terra natal É um prazer especial, é um prazer especial poder regressar de novo Poder regressar de novo e poder dar um abraço bem apertado ao meu povo Por isso estou tão feliz por estar aqui de novo É uma história verdadeira, é uma história verdadeira a que tenho para contar A que tenho para contar, muitos anos de carreira por este mundo a cantar E para as terras da Califórnia eu decidi emigrar Sou humilde imigrante, sou humilde imigrante Vos canto de coração Vos canto de coração Aqueles que me ajudaram Eu não vou esquecer não Por isso mando um abraço Apertado pois então Oh minha terra adorada Oh minha terra adorada Humilde e hospitaleira Humilde e hospitaleira E as festas de Santa Iana É ela a padroeira Parada de gonta amada O meu cantinho na beira Vou terminar gente boa Vou terminar gente boa Continua o arraial Continua o arraial Para toda esta gente Vai um abraço fraternal E guardo sempre no peito O meu lindo Portugal Vão meuar Vão me amar Vão me amar